O canal Casa das Primas tem o prazer de anunciar que esta noite em Castro Verde vamos ter Noites ao Relento com teatro. A cada sexta-feira do mês de agosto, as praças e ruas do Castro Verde vão ser de palco para diferentes manifestações artísticas promovidas no âmbito das Noites ao Relento. Uma iniciativa que tem como objetivo animar as praças e ruas de Castro Verde, trazendo aos espaços do ar livre uma brisa fresca de cultura e de animação. A primeira das quatro de noites inicia-se hoje, 5 de agosto. A partir das 21h30, junto à Igreja dos Remédios, o Teatro das Beiras terá-nos uma adaptação das peças de Caldeirão de la Barca ao Teatro da Rua. Loa, Chácara, Mojiganga. É uma proposta de comédia ao ar livre que parte as carnavalescas e as visões da morte para mostrar a festa burlesca, o riso, a censura e o mundo ao contrário. Hoje, à noite, castrenses, todos, há uma noite de teatro.